Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, se você estiver assistindo aí ou escutando no podcast, seja muito bem-vindo também ao podcast Viver de Jiu-Jitsu. Tenho uma honra de receber aqui nesse Back to Back meu grande amigo de longa data, Zé Maris Perry, um dos maiores nomes da equipe do Carson, por uma história maravilhosa nas competições de jiu-jitsu, Vale Tudo, depois MMA, um dos poucos que tenha lutado as duas versões dessa pancadaria, tanto Vale Tudo quanto MMA, mas uma história muito legal, muita história com a DCC, com a Abu Dhabi. Vamos falar de tudo isso aí. Zé, um prazer enorme de ter o Back to Back aí. O prazer é tudo meu. Quando eu recebi essa ligação, fiquei empolgado aí para a gente poder, principalmente, botar fofoca em dia e falar um pouco aí do passado da luta e do desenvolvimento do esporte. Muito legal. Zé, então, falando em passado, cara, vamos voltar no início lá. Puta, eu lembro de você competindo de faixa azul e depois você teve uma carreira, talvez, nas faixas coloridas que ninguém teve. Você não perdeu nenhuma luta nas faixas coloridas. Se eu estou enganado, você me corrige. Eu perdi o primeiro campeonato que eu entrei, na faixa azul, na semifinal, eu perdi até para o Federico Seda. Ah, para o Faustinho. Eu me lembro que você lutava com o Faustinho, mas eu só me lembro de você ganhar dele. Eu me lembro que você tinha perdido. Na primeira luta, eu vim a lutar com ele novamente, eu acho que umas cinco ou seis vezes depois desse evento, mas, infelizmente, nas outras vezes eu não perdi. Ele me surpreendeu, ele me deu uma queda e eu não consegui revertê-lo. E aí acabou a competição e eu perdi. Isso foi lá no Maracanã. É, aqueles campeonatos. Eu lembro de um campeonato que você lutou com ele. Eu me lembro bem de você lutando com ele algumas vezes, mas eu não lembrava dessa que ele tinha de ganho. Que foi ali em Laranjeiras, cara. Um campeonatozinho no colégio, não era mesmo, acho que no Sion ali, se eu não me engano. Sim, sim, sim. Tá até me ver. Exatamente. Colégio de São Vicente. É, exatamente. E ali foi interessante, porque nessa competição, eu fiz 16 lutas. Nossa. Aqueles três absolutos de Pachazú, que não acaba nunca. E aí foi interessante, porque era o pessoal ali na Barra Grês, organizando, né? E aí eu lutando até com o Federico Cedo ali, lutando com o Fred ali e tal. Aí o ringue A, José Marisperre. Aí eu tô lutando, ringue B, José Marisperre. Então eu só atravessava o ringue, né? Acabava uma luta e ia pro outro ringue. Mas eu consegui vencer todas as lutas. E assim, sempre fiz batalhas homéricas aí com o Fredinho. É, muito legal. E o que te levou pro jiu-jitsu, José? Qual foi o teu início aí? Como é que você começou nessa... Cara, aí... Então... Essa doideira, né? Então, a gente tem essa história da... A gente, quando é criança, a gente faz judô ou faz natação, né? Lá com cinco anos de idade. E aí a minha mãe já me colocou no judô, na natação. E aí eu sempre fui participando de esporte. Mas, eventualmente, eu fiz um jiu-jitsu. Assim, uma criança, né? Era recriação. Lá no Leblon. Nem me lembro mais direito. Comecei a treinar também com o pai do Múzio. Há um tempo... O Perino, né? O mestre Perino. Perino. O mestre Perino, claro. Figuraça. É, figuraça. E aí, paralelamente a isso, o pessoal ali da Samba de Pedra, onde eu morava, no Leblon, né? Tinha uma afinidade muito grande com o Carlos. Os caras falavam, pô, vou te levar lá no Carson. E eu, na época, também já fazia judô lá no meio-dia. E eu estava crescendo, era garotão, assim. Tinha uns 18, 19 anos já. 18, 19, enfim. Era novo, não me lembro direito. Aí me levaram lá. Aí eu me apaixonei, né? Foi amor à primeira vez. Peguei ela naquele ambiente. Passão grecia, botou a mão no pescoço, assim. Ô, hoje aqui vai ser casca grossa. Tinha olho, né? Tinha olho. Aí, enfim, aí eu me apaixonei, né? Caí naquele celeiro de lutadores e já vi grandes lutadores, grandes treinos. Já vi aquela disputa que tinha dentro da academia. E, enfim, de novo, morreu a primeira vez. É. E aí, cara, eu lembro depois que a gente até se aproximou mais, porque a gente treinou junto na Academia do Carson para o Vale Tudo de 91, né? Eu acho que você era a faixa roxa na época ainda, mas você era um dos caras mais presentes lá no treino. E também a gente fazia boxe junto no RAF, né? Sim. No RAF, o Júlio, no Federal ali. E qual foi a importância dessa época, né, Zé, para você ali no Vale Tudo de 91? Eu fico pensando hoje, né? Como se um faixa roxa caísse para treinar. Na época, vocês estavam na BTT, todo mundo treinando, né? Como é que era a tua visão de faixa roxa ali, vendo aquele treino, vendo o Carson comandar aquele treino ali? Então, a gente tinha já uma história muito interessante, né, com Vale Tudo, né, por assim dizer. Porque a gente chegava lá no Carson, ah, vamos tirar o kimono. Aí a gente tirava o kimono, já fazia um sem kimono também. Ah, vamos botar a luva. Então, nós tínhamos também uma certa afinidade com o boxe, com o Muay Thai. A maioria gostava de treinar Muay Thai. Eu gostaria de treinar, eu também treinava um pouco de kickboxing, de boxe, muito antes de ser conhecido no jiu-jitsu. Então, quando a gente chegava na academia ali, era meio que uma macarronada, né? Tinha de tudo, né? Tinha de tudo embolado do mesmo jeito. A gente fazia um boxe. Mas no sábado, final de jornal de treino, bota a luva, tira a luva. E o Carson sempre ali, jogando gasolina na fogueira, né? Estigando. Pô, olha aí, bateu em você, não bateu. Falou o que ia fazer, falou o que não ia fazer. E aí, quando surgiu aquele desafio, já existia aquela rivalidade muito grande, né? Tinha aquela coisa meio que mística, né? Do Rickson, com o Hugo, aí o Denilson. Aí eu via esses caras passando na praia. Aí, pô, os caras eram uns caras grandes, né? Eram uns caras... Naquela época, tinha um corte físico já avantajado. Nós, a gente tinha aquela... Nós, o Egito, tinha aquela coisa da dieta grays, né? Sim. Os caras da luta ali... Os caras de um mirradinho, né? Os caras já estavam evoluídos, né? Quando você lutou com o Denilson, parecia, pô, parecia o refugiado da seca, né? É. Apesar de você estar forte, o cara deve ir embora com você, né? Sim, sim. Enfim, então a gente tinha essa cultura mais do alongamento, né? De uma coisa mais técnica. E eles vieram com aquela parte mais física da luta. Então, sempre teve esse confronto de estilos. E quando saiu em 91, foi uma coisa muito natural pra gente. No meu caso, particularmente, porque a gente já treinava sem kimono, já direto. E fazia já turnos de luva na academia. Você acha que tem uma coisa... Porque isso era uma característica das academias de jiu-jitsu, né, cara? Na época que a gente treinava, o sem kimono não era uma modalidade. Sem kimono era o que era. Era o jiu-jitsu, né? Você estava ali, cara, verão, quando tinha kimono, sem kimono. Agora taparia. Agora bloqueio. Isso fazia muito parte, né, da história do jiu-jitsu. E isso se perdeu um pouco. Porque foi todo mundo se dedicando à parte competitiva, né? Eu vejo muito isso aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho que o divisor de águas foi o Abu Dhabi de 98. E carimbou o sem kimono no contexto do cenário mundial do esporte. Que criou-se uma nova modalidade. Que era o submission wrestling, né? Sim. E aí, com o advento de Abu Dhabi, já tinha os sem kimonos acontecendo nos Estados Unidos. Antes do Abu Dhabi. Mas com o Abu Dhabi a coisa realmente tomou uma magnitude muito grande. E era impensável, né? Porque eu me lembro que o primeiro campeonato de Abu Dhabi... Eu queria que você falasse bastante nisso. Porque você, na verdade, teve uma influência muito grande no desenvolvimento, né? No jiu-jitsu em Abu Dhabi. Mas... Puta, a gente ia lá. Porque, cara... Pô, um shake fazendo um campeonato, dando dinheiro. Quer dizer, ninguém tinha dinheiro nenhum no Brasil. Pô, vamos lá, luta assim, que bom, tudo bem. Não era nenhum grande mistério, né? Exatamente isso. E a gente não imaginava que pudesse virar o que virou a DCC ser um campeonato de tanto prestígio. E nem, tampouco, puxar esse movimento, como você falou, nos Estados Unidos. Que é uma coisa muito mais ligada, inclusive, à federação da BJJF. Ela vem depois, né? Com sem kimono. Ela segura o kimono ali e atirou na cara e fala, cara, a gente tem que se render aqui. Porque a gente tem que também oferecer serviço, que também é jiu-jitsu, né? Como é que foi a... Estou olhando lá atrás, né? Como é que foi a tua chegada no Abu Dhabi de 98? E, puta, nem... Imagino que também não tivesse nenhuma ideia do que poderia virar aquilo, né? Não, com certeza. A gente nunca teve nenhuma ideia. Nem podia imaginar que isso poderia chegar ao que é hoje, né? Hoje, por exemplo... Eu acredito que na sua academia você tem o termo sem kimono também. Um dia que tem sem kimono. Onde é que a gente podia imaginar isso aí há 20 anos atrás, na nossa academia? Ah, hoje é sem kimono. Tem rastigado? Pô, rastigado? Eu fui usar rastigado outro dia. Entendeu? Depois que eu comecei a usar, eu também nunca mais quis tirar também, que eu adorei, né? Mas, enfim... Foi muito interessante que eu tinha feito uma... Eu tinha feito uma fita de instrução aqui nos Estados Unidos. E, na época, foi a bater o recorde de venda. Inclusive, eu fiquei muito conhecido aqui nos Estados Unidos. E eu achei até interessante, né? Eu fui... Em 2010, eu fui no UFC. Aí, o John Jones chegou e falou... Oh, tudo bem? Eu olhei pro John Jones, né? Falei... Pô, tudo bem, Mário? Pô, sou teu fã, tuas fitas. Eu cresci vendo tuas fitas. Eu... Pô, que legal. O Rachadeva. Então, vários caras me conhecem, assim... O pessoal do esporte me conhece através das minhas fitas. Muito mais do que meus títulos no MMA ou no Jiu-Jitsu. Era através das minhas fitas. Então, a fita de Vale Tudo que eu fiz no número 1, que foi Vale Tudo Series No. 1, em 98, foi o VHS mais vendido da época. Com esse... E por que eu tô falando isso? Porque eu fui convidado pra ir pra Abu Dhabi por causa das minhas fitas. O Che que me viu... Ele me viu as minhas fitas. As minhas fitas tinham alguns lances das minhas lutas. Eu mostravam a posição, eu mostravam a luta, enfim. Isso foi antes da DCC, né? Foi antes da DCC. Foi em 97. 96, 97. Esse rapaz também me chamou pra fazer as fitas por causa disso. Eu tinha essa coisa que eu... Até que o Cássio que ressaltou, né? Que eu fui da faixa azul à faixa preta sem perder, sem tomar um ponto. Eu começamos a fazer a conta. Eu não fazia a conta aqui. Tu perdeu a conta. Eu perdi lá. E pô, agora... Enfim, ficou... Nesse tempo, tô sem tomar conta. E aí, ele me disputou isso. Eu tinha sido campeão em 96, 97. Tinha feito algumas lutas de MMA. Ele me chamou pra fazer essa fita. Enfim, a fita foi um sucesso. O Sheik Tarranon adquiriu a fita. Bom, chama isso. Palavras do Nelson Monteiro lá e do outro amigo nosso, o Paulo, que também era muito amigo do Sheik Tarranon, que morava lá em Abu Dhabi. Ele lutava no dia. Ele falou assim, não, chama ele. Vamos botar ele pra lutar. Ele vendo as minhas fitas. Ele disse, não, chama o Mário, que eu quero... Nós queremos ver ele lutar. E aí, eu fui lutar. Foi muito interessante, né? Porque, na época, a Abu Dhabi... Onde é que era a Abu Dhabi? Eu nem sabia onde era a Abu Dhabi. É, ninguém sabia. Não tava no mapa. E aí, meu pai, né, com toda a sua intelectualidade e inteligência, falou assim, meu filho, não vai passar vergonha. Vai estudar um pouco sobre Abu Dhabi. Aí, eu fui com ele lá. Ele tem uma biblioteca na casa dele. Eu fui lá, pô, pega nas parças antiras. Não, o Abu Dhabi. Aí, comecei a estudar a história. Em 1952, os ingleses foram lá. E foram procurar água. E acharam petróleo. Aí, desenvolveram, aí, pô. E aí, né, enfim, saí algumas palavras em árabe. Fazer um bonito. E, enfim, cheguei lá em Abu Dhabi. Não adiantou nada. Porque eu fiquei assim, ó. Impressionante. Eu fiquei assim. A gente veio do Brasil ali, né? Cheguei lá em Abu Dhabi. E, assim, a gente foi numa de... Ninguém sabia direito as regras, né? Mas, como a gente tinha esse histórico lá do Carson, já de treinar sem kimono. Nós tivemos aquela experiência maravilhosa. A primeira vez que você foi pra Abu Dhabi, Zé, você já foi pra competir. Você já foi pra competir. 98, é. Então, já tinha aquela experiência que nós tivemos, maravilhosa, de treinar com o Cassio, lá pro MMA, pro Vale do Quilo de 91, no qual você foi campeão. Então, a gente tinha essa bagagem. E aí, eu me saí muito bem. Eu consegui fazer... Eu ganhei o peso. Aí, chegou na hora... Você vai querer lutar o absoluto? Aí, todo mundo... Pô, não vai se expor. Tem uns caras muito pesados. Eu falei... Pô, não vou me expor. Já tô aqui. Vou botar meu nome aí. Aí, eu acabei ganhando o absoluto também. Não, aí você ganha o absoluto e depois fica aquela coisa de superluta, né, cara? Você vai fazendo... A cada dois anos, você vai lutando. E você fez algumas superlutas aí, né? Sim, eu fiz a primeira com o Enzo Enoi, que na época, eles mudaram a regra, né? Eles... Eu não me lembro direito como é que era, mas não era pra ser assim. Mas eles mudaram fazendo com que o campeão do absoluto faria uma superluta. Só que... Na primeira superluta, você precisaria de dois campeões absolutos que não tinham, né? Sim. Vamos chamar quem? Vamos chamar quem? Eu escutei falar que tinha chamado o Rickson na época e tal, mas o Rickson pediu lá uma quantia, enfim. Não sei direito o que aconteceu, mas palavras do management lá de Abu Dhabi. Não conseguiram acertar com o Rickson. Aí, quem chamaram o Enzo Enoi, que era um nome forte do MMA na época, porque tinha finalizado o Handicott Tour, que era um nome... Lembro bem. Então, isso foi em 99. Eu lutei e assisti a essa luta lá, você e o Enzo. O Enzo Enoi tinha finalizado o Handicott Tour no braço, rapidamente. O Handicott Tour começou a lutar de MMA, botou ele para baixo e ele caiu no braço. E aí, o chamaram para fazer essa luta comigo. E aí, eu ganhei e lutei com o campeão absoluto de 99, que foi o Travem. Isso. E aí, eu ganhei do Travem, uma luta morna, monótona, nada danada. E aí, eu fui... Me credenciei para lutar com o campeão absoluto de 2000. De 2000. E foi o Marquer. Aí, em 2001, eu voltei com o Marquer e perdi para um ponto negativo depois de 30 minutos. Pode criar. Pode criar. E aí, Zé, nesse período de reinado do ADCC, você ficou muito próximo do Sheik Tarnum. Eu tive algumas oportunidades de estar com ele lá algumas semanas que ele me convidou para tremar com ele lá. É um cara muito bacana, muito educado, muito inteligente. E você, porra, sendo um dos caras mais educados do nosso lado também, teve essa relação muito próxima. Acho que você e o Renzo são os caras que são mais próximos do Sheik Tarnum. E aí, isso permitiu que vocês criassem esse modelo que existe em Abu Dhabi hoje. Estou errado ou estou correto? Sim. Eu tive uma relação muito boa com o Sheik Tarnum, apesar de que já tem alguns anos que nós não trocamos mensagens. Mas foi, assim, ele é, como você falou, inteligentíssimo, conversa de tudo, sabe de tudo, educadíssimo, respeitado e bom de jiu-jitsu, né? Bom de jiu-jitsu. Faixa preta real, não é aquele... É, faixa preta é bom. E o que aconteceu? No começo lá, como é que surgiu a história do jiu-jitsu lá em Abu Dhabi? Até hoje eu sei, a minha visão do que aconteceu foi o seguinte. Logo depois que eu ganhei a primeira luta, o primeiro campeonato, perdão, eles me ligaram, olha, Mário, nós estamos precisando de um professor aqui, para dar aula no clube. Eles montaram o clube, acho que foi no segundo ano, não sei se precisar. No segundo, no terceiro. Foi algum momento desse aí, de 99, 2000, por aí. Nós queremos um professor que fique um mês e volte para o Brasil. Aí, tá bom. Aí eu mandei o... Pedi para um, pedi para outro, ninguém queria ir. Ninguém queria ir. Aí veio o Carlos Santos, né? Que é um cara de origem humilde. Pô, Zé Mário, pô, não fala inglês, mas eu vou, estou precisando ir. Eu estou precisando, é a minha chance. Aí eu falei assim para ele, olha, isso aí eu posso dizer com convicção. Foi um fato que aconteceu. Olha, o Abu Dhabi é muito legal. Você ser meu amigo, você ser meu amigo é legal, você ser amigo do Hudson, que é o cara que trabalhava comigo na academia, o Hudson Rocha, você é legal, bacana. Mas, pô, você pode ir para o Abu Dhabi, você pode ser amigo de um shake. Então, essa aqui é o upside, né? As oportunidades, o leque de possíveis oportunidades vai aumentar muito. Eu falei assim, não, eu tenho consciência disso. Aí ele foi. Aí ele foi, ficou um mês, voltou. Aí eu mandei mais um outro, eu mandei mais um outro. O Tetel foi para lá, ficou um tempo também. Aí voltou. Aí passou-se um ano. Ele falou assim, olha, eu quero aquele rapaz que veio primeiro. Ele pode ficar um ano? E isso ele me mandava, aí pode. Aí ele foi. Aí ele me mandava relatórios, ó, faço isso, faço aquilo. Aí eu falei para ele, olha, cara, trabalha direito. Vai que você conhece um shake aí, o cara abraça a sua causa. Enfim, te faz para fazer algum projeto, te chama para fazer algum projeto, alguma coisa. Aí, tudo bom. É um belo dia. Aí foi crescendo, né? A história do jiu-jitsu lá, foi crescendo, ele foi tendo aluno. Aí um belo dia ele me ligou, para dizer, mas estou com um problema aí, você vai ter que me ajudar para resolver. Eu falei, qual foi? Não, a coisa que aconteceu foi o seguinte, eu estou dando aula para um garoto aqui e eu não sabia quem ele era. Fui descobrir agora, há pouco tempo atrás, que ele é filho do Sheikh Mohammed. E aí seria, o Sheikh Mohammed seria, no momento, o futuro rei. É o primeiro na linha, né? É o primeiro na linha. Aí, na realidade, tinha um outro mais velho que ele, só que o outro mais velho que ele não tinha a capacidade que o Sheikh Mohammed tinha. Então, quando faleceu o pai, teoricamente, entrou o mais velho, mas quem mandava era o Sheikh Mohammed. Então, para todo mundo, conhecimento de causa, quem mandava era o Sheikh Mohammed. Mas, enfim, o garoto gostou do jiu-jitsu, o Sheikh Mohammed me ligou aqui, o secretário do Sheikh Mohammed me ligou e o Sheikh Mohammed quer me conhecer, porque ele quer saber o que é o jiu-jitsu. E o que eu faço? Falei, pô, meu irmão, seja você mesmo. Não, porque já falaram aqui que eu não posso apertar a mão, que eu não posso, não sei o que, não. É de você mesmo. Você está onde você está, sendo você mesmo. Então, não tem que ser nada mais que você é. Aí, ele me contou. Depois, quando chegou lá, Sheikh Mohammed, com 50 caras em volta, todo mundo, aquela entorragem, vem atrás. Aí, ele apertou a mão do Carlos, deu dois beijos nele. Vamos conversar. Aí, ficou lá duas horas daqui no papo com ele, deu um cartão e falou assim, se você precisar, você fala comigo. Aí, pô, eu estou te ligando para isso, Armando, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, olha, eu vou fazer o que eu fiz, eu vou te dizer o que eu fiz no sul do Brasil para desenvolver o jiu-jitsu. O ser humano, ele é competitivo. Nós somos competitivos, nós sempre queremos superar, queremos competir, galgar posições, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na escola. Então, eu acho que você tem que fazer competição de jiu-jitsu. Como o Sheikh Tarranum fez o ADCC, tem que fazer uma competição de pano de jiu-jitsu. E, para isso, tem que montar uma federação. Aí, não deu outra. Ele ligou para o Sheikh, o Sheikh, olha, tudo certo, vamos montar a primeira federação de jiu-jitsu dos Emirados Árabes. E fez o primeiro evento. Olha que interessante, eu estava lá, fui convidado e fui e tal. Uma semana antes, teve a inauguração do circuito da Fórmula 1. E o Sheikh mandou o secretário dele entregar o troféu para o campeão. Naquela época, como tinha muita dificuldade de ter atletas, eles dividiram a Liga Árabe e a Liga Internacional, por assim dizer. que na Liga Árabe, no dia da Liga Árabe, o Sheikh Mohammed ficou, eu vou te falar aqui, sem dúvida, umas cinco horas em pé assistindo as lutas. Sentiu o gostinho do que assim aprendeu, né? E aí é a minha leitura, tá? Ele vinha abraçar, os caras tudo suados, imagina o Sheikh Mohammed. E os árabes todos vendo aquilo, né? Então, ó... Quando você conhece um pouco a cultura, você vê que é mais ainda do que era, né? É. Aí os caras, são todos guerreiros, né? Os caras, pô, cortavam a cabeça do outro lá, aquela guerra, aquela região, aquele embrolho ali, é complicado. E o que o sultão Zayed fez foi, o cara também é um grau intelectual altíssimo, ele conseguiu unificar ali aquelas tribos todas, eu não sei, na ponta da espada, né? Mas, enfim, o Sheikh Mohammed ficou abraçando os caras suados, atletas e tal, todo mundo gritando, competindo, e ficou pra entregar os troféus. Olha a diferença da Fórmula 1 pro jiu-jitsu, tratamento. Então, no outro ano, que tinha de patrocínio, que tava na televisão do Oriente Médio inteiro, do mundo inteiro, Sheikh Mohammed, todo mundo queria ficar do lado do Sheikh Mohammed. Então, foi interessante isso. o jiu-jitsu, né? E aí, e aí, de novo, a minha leitura agora do que aconteceu, teve um outro estágio, que aí o Sheikh Mohammed, como pessoa diferenciada que é em termos de inteligência, de percepção, eu acho que ele viu, eu não sei se você sabe, mas eles casam entre eles, né? Por exemplo, o Fábio Pugel não pode chegar lá e casar com a filha do Sheikh, não pode. Casar com uma árabe qualquer não pode. Você não pode casar com uma local. A local só casa com o local. E o local só casa com o local também. Então, eu não sei. E o computador, aquela juventude da internet, aqueles milênios, ou é magrinho, ou é gordo. Então, ninguém tinha aquela pegada de esporte. Eu acho que o Sheikh Mohammed viu aquela rapaziada, aquela juventude, não só dos árabes da região ali, do Egito, do Irã, que vieram, Irã não é árabe, é peça, mas vieram ali do lado, para competir, ele viu aquele pessoal físico mais robusto, o pessoal mais aguerrido. Ele falou, olha, minha percepção, vamos botar isso nas escolas. Foi aí que começou. Aí teve a ideia de botar, no outro ano, teve a ideia de botar nas escolas, depois foi na academia de polícia, depois nas Forças Armadas, depois eu acabei indo dar seminário até para o serviço secreto deles lá, para a segurança particular, enfim. E aí, você vai hoje lá no... O negócio espalhou, hoje tem, não sei o certo, a última vez que eu ouvi do Fuad, que é o cara que toca lá, o senhor da Falma Sport, estava com 750 professores brasileiros, já tem tempo isso. Quer dizer, deve estar perto de mil aí com o Pássio. E quando você fala de 750 professores, você pode botar que a metade tem uma esposa e tem filho. Sim, 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 sim. E aí, o Jiu-Jitsu tinha mudado e, cara, realmente... Assim, eu tive lá, eu tive a oportunidade, o Sheik Tarno me chamou uma vez para eu ajudar a coordenar o projeto lá, porque... E foi logo depois que foi o Gordo e o Ramon Lemos, né? Eu estava meio que um pouco antes ali, acabou que a gente não... Estava tudo certo com o Sheik Tarno, mas o resto da conversa não se concretizou. Mas, basicamente, era para tentar unificar uma metodologia de ensino, né, cara? Porque você pega 750 professores de origens diferentes, porque é um caos, né? É um caos, as pessoas não entendem, cada um ensina o Jiu-Jitsu que aprendeu, né? É uma coisa um pouco complicada, mas você já viu o tamanho que o Jiu-Jitsu se transformou, né, cara? O respeito que as pessoas têm pelo Jiu-Jitsu lá é muito bacana, né? É muito interessante. Onde você vai lá e você fala que é lutador, o pessoal te respeita. Impressionante. Você mencionou um negócio aí, né, Zé, da tua passagem pelo Sul e ser também, porra, ser o responsável pelo desenvolvimento do Jiu-Jitsu no Sul do Brasil, né, cara? Que você chegou lá, não tinha muita gente e, porra, você trouxe de lá uma turma muito guerreira, muita guerrida. Eu lembro do Parabeda, entre outros, né, Capuani. Tinha uma galera de lá muito dura na época. Como é que foi essa tua chegada no Sul aí? O que te levou lá? Bom, pra quem não sabe, eu sou gaúcho, né, eu nasci em Porto Alegre. Eu não sabia que você era gaúcho. É, eu nasci em Porto Alegre. Você era sempre do Leblon, porra. Não, não, eu fui pro Rio com dois anos, meu pai da Força Aérea e minha mãe, que é filha de general, família de milico, né, e a minha mãe é bagulho, sotaque fortíssimo, né, todo mundo ia, e assim, nós fomos os primeiros da família, né, tanto da minha mãe quanto do meu pai saírem do Estado e eventualmente eu ia pro Sul. Aí eu, eu não sei por que cargas d'água, eu falei, ah, vou fazer um curso de piloto. E aí, comecei a fazer um curso de piloto e a melhor escola que tinha era em Belém Novo, do lado de Porto Alegre. E eu fui pra Porto Alegre e fiquei na casa do meu avô e aí que eu conheci o Walter Marques, meu primo, ah, vamos te levar pra treinar o jiu-jitsu, tem um jiu-jitsuzinho ali com o Walter, que o Walter Marques era piloto, meu sócio até hoje, inclusive me ligou aqui ele era piloto do governador de helicóptero. E aí, eu fui lá treinar com ele, a gente começou a treinar e começou a crescer o negócio de 20 alunos e quando a gente viu tinha 300 alunos, entendeu? Isso daquele jeito, eu cheguei lá, o que eu quis? Eu quis fazer pessoas que me, que apresentassem dificuldade pra mim nos treinos pra que eu pudesse crescer também. Então, eu... ela tava no momento de competição total, né? Exato, exato, exato. Então, foi muito legal porque aí eu comecei realmente a dar aula e comecei a... E o cara foi muito interessante porque eu melhorei muito tecnicamente. É, eu te falo isso agora, cara, porque eu ia te perguntar a tua percepção disso, porque quando a gente olha na história do jiu-jitsu e os grandes competidores, dentro da nossa escola, por exemplo, o Marcelinho, foi pra Nova York que não tinha treino nenhum, virou o que virou. Lucas Lepri foi pra Atlanta, depois Charlotte também não tinha treino nenhum, seis vezes campeão do mundo. Cobrinha, mesma coisa. Eu me mudei pra São Paulo, puta, eu não tinha treino nenhum, eram os meus alunos, né? Então, quanto isso pra você foi importante, né? Porque acaba que você sai daquela competição que por no Carson era talvez o auge do que podia ser em termos de competitividade um com o outro e de repente você se coloca em um ambiente muito mais confortável que você pode arriscar muito mais, você pode se desenvolver muito mais, Exatamente. Como é que foi isso pra você esse negócio? É muito legal, cara, porque as pessoas acham que não é capaz de ser campeão porque acham que tem que treinar num lugar cheio de campeão, entendeu? Já escutei isso aí várias vezes e eu sempre dou essa mesma resposta e eu uso como exemplo clássico a minha própria pessoa, que aí é fantástico, são fatos, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu cheguei lá no sul, eu já era um atleta já credenciado, mas não tinha treino. Aí eu falei, pô, vou começar a treinar. Então, o que aconteceu? Eu comecei a passar o que eu sabia de jiu-jitsu pra garotada e comecei a refinar os meus movimentos. Eu repetia dez vezes os meus movimentos vinte vezes, cinquenta vezes até o aluno pegar. Eu tinha uma cultura que era o seguinte, eu fazia a mesma posição, era uma aula por dia que eu fazia na época de duas horas. Eu tinha uma parte física muito forte, posição e a mesma posição a semana inteira. o que aconteceu? Eu treinava, como não tinha, como você falou, eu não me expunha muito, então ao invés de treinar três, quatro tênis, eu treinava dez treinos. Aí comecei a treinar com uma mão só na faixa. Aí depois com as duas mãos na faixa pra treinar minha guarda, que eu não tinha muita guarda, mas fisicamente, comecei a procurar outros conhecimentos na preparação física, eu não tinha muito o que fazer, então comecei a fazer uma preparação física também. Comecei a treinar pegada, fui treinar judô na Sojipa. Então, o que aconteceu? Foi incrível, porque na primeira, eu passei cinco meses no Sul e voltei pro Rio pra ajudar o Valide contra o Renzo. Teve aquela luta de timone. Que era de uma hora, cara. Até não se comenta, mas eu treinei muito bem com todo mundo. Todo mundo, caramba, o que você fez? O que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô lá no Sul, tô treinando normalmente. E claro, a minha vida era muito simples, eu fazia meu curso de manhã e não saía, não tinha, primeiro que não tinha dinheiro pra nada. Aí ficava só comia, treinava e estudava, comia, treinava e estudava. Num frio desgraçado, corria num frio, tomava ducha do lado de fora da casa do meu avô, ele ficava louco. Na época da Rio, Deus o tenha, o general Saraje. Enfim, quando eu voltei pro Sul, quando eu voltei pro Rio nesse episódio, pô, o Zé Amaro tá com aquele gaisão do Sul, o Zé Amaro tá com aquele gaisão do Sul. Por quê? Porque eu treinava sem parar no mínimo meia hora com meus alunos. Sem parar. E não tinha as distrações do Rio, talvez, né, cara? Não tinha a distração do Rio, muito mais focada, era aquilo ali, preocupado com a academia, dar aula, ensinar. E aí, o que foi, e claro, eu me deparei com essa pergunta várias vezes, pô, não, com esse questionamento, ah, não consigo competir porque eu tenho que dar aula. Falei, cara, a melhor fase da minha vida foi quando eu tinha alunos. Eu fui pra Abu Dhabi, cara, eu fui pra Abu Dhabi, eu tinha que meus alunos em 98. Eu fui, porque o primeiro Abu Dhabi foi dia 20, se não me engano, foi dia 28 de fevereiro, 22 de fevereiro de 98. Então, nessa época, eu fui no Rio passar o Natal, eu falei, pô, Carson, vamos treinar aí. Aí, Carson, Natal, ano novo, sumiu. Falei, ah, eu vou embora, eu voltei. Voltei pra treinar com meus alunos. Aí veio o pessoal lá do Sul, lá, o Murilo Rupi, vieram me ajudar, já tinha o Luiz Brito, enfim, Capuânio, Paradeda, o Pento Riviano. Quantos anos você ficou no Sul no total, Zé? Eu fiquei oito anos. é verdade, muito tempo. É, e me lembro do Mário Reis, chegando na academia, cheio de espinha, na cara, magrinho. É, é, não, ele conta com orgulho, ele começou a falar. Não, é engraçado que eu falei, porque eu me lembro até hoje, eu falo isso com muito orgulho, assim, com muito orgulho, a gente na vida, a gente sei que volta, a gente acha que ele sabe tudo, sabe nada. O Mário Reis chegou na academia, eu falei, ele, pô, perguntou sobre a academia, e tal, aí saiu, eu falei, pô, esse cara aqui não vai voltar nunca mais aqui. Ele voltou, começou a treinar, e treinava, viu? E o Dino, tem uma história dele que é engraçada, que ele desenvolveu aquele triângulo dele, que, até de vez em quando eu mostro, eu não consigo fazer, mas ele faz, e eu mostro, eu mostro a posição de guarda fechada, aí eu falei, pô, guarda eu, guarda fechada, aí eu mostro a posição do Mário Reis, ele era campeão mundial, absoluto, e ele me pegou de faixa branca nessa posição. É. Ele faz isso bem. Ele faz isso muito bem. Ele empurra a mão. É, bota a mão na faixa por cima, e corre a perna. É. Aquele gravetinho, aquele gringo. Aquele cambedinho. É. E aí, essa posição, eu adaptei para o Sink Mono, e o Minotauro explodiu com essa posição. Sim. O Verdun faz essa posição muito bem também. É. Muito lá, né? É. Muito legal. Aí você volta, aí você, beleza, você ficou 8 anos, você voltou para o Rio. E aí foi na época, já foi na época da BTT? Não, não, o que aconteceu? Vamos lá. Aí, é, e eu, era multifaceta, né? Eu fazia tudo, né, meu? Eu treinava, dava aula, a gente montou, eu e o Voltinho montamos a federação de jiu-jitsu, no Rio Grande do Sul, e no Sul Brasileiro, a gente fazia competições no Sul do Brasil, a gente, isso, fazia seminário, enfim, a gente fez alguns MMAs lá também, pequenos shows de MMA, no Sul, a gente, aí eu fazia MMA, eu mesmo, ia para o Rio, treinava com o Cássio, ia para a Los Angeles, treinava com o Cássio, voltava, ia e tal, apareceu a Abu Dhabi, e eu lutando no Campeonato Mundial, então eu fazia tudo, tudo que eu podia fazer, eu podia fazer. É, não tinha, é isso que eu falo, hoje em dia as pessoas acham que você tem que fazer uma coisa só, os atletas principalmente, eles acham que, cara, não, eu sou atleta, só posso fazer isso, mas, pensão, todo mundo que era atleta, dava aula o dia inteiro, fazia, eles lutavam, valia tudo, fazia tudo, né? Olha, tem que abrir todo o horizonte, cara, porque eu, a competição também tem muita inteligência, né, de adaptação, e você desenvolve a tua aptitude de conhecimento, fazendo várias coisas, isso que aconteceu comigo, mas, enfim, a gente fazia mais ou menos tudo, e o que aconteceu? Quando começou o Abu Dhabi, começou a crescer mesmo, a gente teve aquele problema com o Carson, né, e aí nós, as pessoas, muitas pessoas não sabem, nós fomos expulsos do Carson, porque o Carson foi em 95 embora, e a gente ficou naquela, pô, Carson, a gente começou a ir lá para treinar com ele, mas era muito difícil, né, Maomé que tem aqui com a montanha, a montanha que tem aqui com a Maomé, né, então a gente ficava naquela, a gente foi algumas vezes treinar nos Estados Unidos, mas, cara, tem que vir treinar com a gente aqui, e aí começou aquela discussão que culminou em 99 para 2000, com o segundo Abu Dhabi, nós fomos expulsos, essa é outra história, e aí, o Evo... A história da confusão com o Carson, é por causa de um Abu Dhabi, né, não é por causa de... Na verdade, não, não, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, como o primeiro Abu Dhabi, o primeiro Abu Dhabi, o Carson meio que deixou para lá, e quando ele viu que foi um grande evento, ele, pô, quero participar também, aí no outro ano, o Carson veio, um mês antes, e eu o levei para o Abu Dhabi, né, nosso técnico, o Carson Gray, fez, mas ao terminar a competição, eu falei assim, olha cá, ano que vem, tem que ficar aqui no mínimo com a gente, uns dois meses para treinar com a gente, não adianta você vir duas semanas antes, uma semana antes, pô, não tem sentido, entendeu, tem que fazer uma coisa profissional, né, e é difícil, né, tem que ter uma, dá para chegar, a gente faz um treinamento, aí chegava duas semanas, faz isso, faz aquilo, não, aí não dá, o que aconteceu, quando no segundo Abu Dhabi, que nós tínhamos combinado isso, ó, a gente vai te pagar, tal, mas tem que vir, aí expulsou a gente, nem eu, cara, outra história. Mas, eu só queria entender o seguinte, foi, o Abu Dhabi foi onde começou essa conversa, né, esse atrito, o Abu Dhabi foi o catalisador dessa história toda. Entendi. Então, o Lino na época estava lutando UFC, foi bem na época, eu conversei no Back to Back, que eu fiz na semana retrasada com o Tetel, ele lembrou bem dessa história, que o Castro expulsou vocês, o Murilo estava na pré-luta ali, nem sabia que o Castro ia precisar dele. Exatamente, exatamente. E como é que surgiu a BTT? Em 99, quando eu fui campeão da primeira superluta, eu conheci a Motocuchida, que foi minha sócia por muitos anos no Pride, e na realidade ela me chamou, pô, você tem alguns atletas? Eu tenho, tem alguns atletas, o Murilo estava no UFC, vamos começar a ir para o Japão. A gente foi para o Rins. Vamos tentar o Pride? Não, não, vamos devagarinho, vamos no Rins ali, que não vale soco no chão, a gente vai adaptar o nosso jiu-jitsu, a viagem, a comida, o tempo, o ar. Então, eu fui mais conservador, fui mais devagarinho. E aí, o que aconteceu? A gente entrou para a negociação com o Pride, com o Arona campeão do Kings, Kings of the Rings, e o Minotauro com o campeão do Kings of the Rings, que foi um grande evento que teve no final do ano de 99. Então, nós fomos campeões... Foi isso que o Minotauro trouxe um saco de dinheiro, não sabia onde enfiar o saco, levou até para a praia? Não, o cara, eu vou falar valores aqui, porque é antiético, mas ele ganhou um dinheiro considerável, isso naquela época, tu pode multiplicar aí por 5, falando de 99, você pode multiplicar por 5. É muito agrado. Aí ele chegou para o Luiz Amaro, pô, e faz um favor aí, que eu falei, pô, dá para você guardar essa grana na sua casa? Eu falei, pô, Minotauro, você tem certeza que você vai fazer isso comigo? Você vai botar esse dinheiro na minha casa? Pô, eu desculpe, eu não tenho condições de tomar conta, de ser responsável por isso. Então, por exemplo, na minha casa lá, eu tenho empregado, a faxineira, sei, eu não me sinto confortável, aí está, ele deve ter guardado isso na cabeça. Aí estava um amigo nosso, não sei se conheceu, o Omar Maron, que é lá na terra dele, mas que cura. Aí ele falou assim, você é Mário, você não vai acreditar, rapaz. Eu falei, o que que vai fazer? Não, estávamos nós indo para a praia, lá ele tinha um gol, o Minotauro tinha um golzinho branco, aquela marcha antiga, né? A janela nem abria. Aí, ela estava indo para a praia, a polícia desce, aí encostou a gente, aí, desce do carro, tem droga? Não, não tem droga, tem arma? Não tem, não. Aí o Omar, o capitão, você por gentileza, pode revistar o carro. Não, tá bom, tá bom. Aí a polícia foi embora. Aí o Minotauro, pô, mas não fala isso não. Eu falei, o que que usa? Não, eu estou com o dinheiro da bolsa aqui, debaixo do banco do carro. Aí eu falei, Minotauro, como é que você anda com o dinheiro debaixo? Se o polícia pega essa... Matam e levam. Sim, sim. Não, Zé Amaro, você falou para não deixar em casa, você falou que tinha medo de deixar em casa, que eu acabei levando. Eu deixei de ver, eu esqueci, deixava de bar do banco. O que que aconteceu? Eu conheci essa pessoa, aí o MMA começou a crescer muito na minha vida, aí eu comecei a fazer mais ou menos ao contrário. Eu ficava no sul, e ia para o Rio para finalizar meu treinamento, aí comecei a treinar mais no Rio de Janeiro e ir para o sul para ver as academias. Aí aquela coisa foi indo, foi diluindo, eu fui indo menos, até um dia eu falei assim, olha, Walter, toma conta aí das academias, que eu vou tomar conta aqui do MMA. Aí a gente montou a Brasilia no top 5. Muito legal. E aí foi essa transição, porque você vai se afastando também do cenário do jiu-jitsu esportivo, bem nessa época, né? Você luta mundial 96, 97, aí você volta para o gol dos campeonatos ainda, né? Não, eu votei 96, 97, 98, 99. Você luta duas vezes, é, pode crer. Isso, em 99 que eu perdi para o Léo Leite na final. Pode crer. E perdi para o cumprido na semifinal do absoluto. Ele veio finalizar o rolê. Eu perdi para uma vantagem para aquele moleque desgraçado. Pode crer, Léo. E a gente ganhou... A Aliança só ganhou o Campeonato Mundial porque é daquela categoria, daquela final. E aí você... Vale tudo. Você já estava lutando há um tempo, então. Estava tudo junto, né? Sim, como eu te falei. Eu fazia tudo. Fazia sumismo, fazia jiu-jitsu, academia, federação, seminário, treino. Pô, não tinha tempo para nada. Para nada, zero. E aí vocês ficam na BTT. E aí você, na verdade, além de ser lutador nessa época no Pride, você empresariava os caras, né? Você que era o que negociava com o pessoal lá, né? Eu falei, o que aconteceu? Eu comecei a negociar lutas para mim. E aí eu ajudava o pessoal, né? Pô, aqui, tal, tal. É um belo dia chegar. Chegou o Arônio e me notaram. Falei assim, Zé Mário, você não quer ser nosso empresário? Que eu cheguei assim, olha, eu quero que vocês ganhem, eu quero que vocês um dia assine o contrato desse aqui, ó. Quero o contrato do maluco que eu fiz lá. Pô, que legal. E aí, eu sempre tive o privilégio de ter um bom relacionamento com as pessoas. Sempre me comuniquei bem, falava inglês. E aí ele chegava bem boas. Eu falei, mas você não quer ser nosso empresário? Eu falei, cara, esse negócio de amigo, de amizade, de dinheiro é meio complicado. Mas aí o Minotauri falou uma coisa que eu não esqueci. Falei assim, pô, Zé Mário, se não for com você, vai ser com outro. É bem melhor que você com você, que você está conosco na academia, está vindo o nosso treinamento, está nos ajudando sempre. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí eu fiquei de empresário dessa rapaziada toda aí por um bom tempo. E aí, de novo, eu realmente não consegui conciliar o jiu-jitsu com o MMA. Porque, olha só, para você ter ideia, em sete anos, sete, oito anos, eu fui cinquenta e duas vezes para o Japão. É, impossível, impossível. Não, e o maluco estava vermelhando lá, né, cara? Tinha uma... É. Era muito intenso, né? Muito intenso. Então eu tinha que tomar o Minotauro, que era uma figuraça, um grande atleta, mas tinha que ficar ali, o cara não sabia nada de alimentação, de treinamento, de disciplina. Tinha que orientar um por um, fazer certinho, aí levar, aí chega no Japão, e aí teve um outro problema, né? Os caras começaram... Tinha que orientar, lidar com a fama, né? Eu, poxa, tinha um momento que eu tirava a carteira. Dá a carteira aqui. Não, 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 não. Então o cara não volta. É, que nem pai, né? Não volta para casa. Dá o documento aqui, dá o dinheiro. Não, não, não. Toma aqui, cem dólares, aí você vira, meu. Então, se não, não volta. Não voltavam, entendeu? E aí vocês saem da BTT, né? O Libório sai, você sai, e fica só com o Murilo. E é nessa hora que você já se muda para os Estados Unidos, não? Não, não. Na realidade, o que aconteceu foi o Libório receber uma proposta da American Top Team, para montar a American Top Team. Inclusive, pediram nossa permissão para utilizarem o nome American Top Team. E que foi dado, claro. E hoje é até uma das maiores escolas. Acho que a gente é a maior escola do mundo do MMA. Fora equipe, né? Se assim dizer. E em 2007, quando o Pride acabou, e aí teve aquela reformulação toda do MMA, teve o Minotauro, acabou montando a equipe dele. Eu recebi uma proposta para trabalhar com o Sheik Tarranun, em 2007. Aí eu falei, aí eu já estava meio já... Vamos lá. O que aconteceu? Eu percebi, com 41 anos, que não dava nem para tentar ser o melhor mais, entendeu? Eu gostava de competir. Sempre gostei. E você deve saber disso. Eu comecei a treinar com o Minotauro, com o Arona, com o Paulão, aí eu via os caras melhorando, e eu melhorava, mas melhorava um pouquinho. Você já sabe que não vai dar mais, né? Não vai, não dá. Não dá mais. Eu ia lá, fazia uma pressão, mas... Tirava aquela da manga, né? Fugia daqui, fugia aqui. Não, não entra no meu lugar aqui rapidinho, que eu tenho uma dor aqui. Quando apertava, eu corria dali e tal. Quer dizer, eu cheguei a um momento que eu percebi que não dava nem para tentar ser o melhor. E você... Você imagina... Por que eu competia? Porque eu achava que eu poderia ser o melhor. Em algum momento, eu poderia chegar lá. Mas quando eu via os meus companheiros, a qualidade técnica e física dos meus companheiros, eu entendi... E, claro, eu estou me nivelando com o meu amigo do bar, do Botequim. Estou me levantando com o Arona, com o Paulão, com o Minotauro. Então, era o que eu queria me colocar. Um alto nível. E aí, quando eu recebi... Eu tinha minha filha, já tinha acabado de nascer, dois anos atrás. Eu tinha... Eu comecei a perceber... Pô, não posso mais ser campeão. Eu vou ser o quê. E eu fui num outro caminho. Claro, sempre treinando. Sempre cuidando do... Tem uma coisa, Zé. Eu não sei se você sentiu isso, mas na minha cabeça, assim, quando eu decidi que eu estava na hora de eu parar de competir, é claro que você tem essa sensação, quando você treina com os caras que estão muito no topo, né, chegando. Fala, nossa, garotada aí, porra. Realmente, os caras vão embora. Não dá para acompanhar. Mas o que mais me fez ter a consciência de que era a hora de eu parar antes que parassem comigo era a sensação de que a minha cabeça mandava eu fazer coisas que o meu corpo já não respondia da forma como me dava prazer, né. Assim, a competição, ela... O lugar é perdido, faz parte da história. Eu precisava ter pelo menos a chance de falar, cara, eu quero fazer isso e vou fazer. Pô, meu corpo está acostumado. Eu sempre fiz. Aí você começa a não conseguir entregar, cara. Aquilo dá uma... Assim, tira o prazer da competição, né. É. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu estava acostumado a chegar lá no Carson Grace. Carson Grace. Era uma academia de ponta do jiu-jitsu. Depois a BTT, academia de ponta do MMA. Eu chegava lá de peito aberto. Olhava, bom, hoje eu vou brigar com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. E, pô, claro, treino é treino. Você ganha, você perde, mas você estava ali. Aí se eu perder, porque no outro dia eu disse, vamos de novo. Então eu tinha aquela... Mas quando você começa a perder muito mais do que ganhar, você vê que... E aí vem aquela coisa, né. Você tem aquela memória, né. Você está acostumado a treinar bem. Quando você começa a treinar mal, não é que você sempre treinou mal. Ou treinou por... Eu estava vendo um vídeo. Eu estava vendo um vídeo de uma luta antiga minha. E aí tem um movimento que eu ataco a perna do cara e falo, nossa, olha a velocidade que era. E é isso que realmente não tem mais graça, né. Porque você vai fazer o movimento pro lado. Isso aqui não dá. Isso aqui não é real, entendeu? E aí, como sempre gostei de desafio, né. Eu falei, bom, vamos fazer esse desafio aí. Eu comecei a trabalhar com o Sheik Tarrano lá no Brasil. Foi muito legal, foi muito interessante, muito produtivo. Aí veio aquela crise lá de 2015, que devastou o Brasil, né, cara. Destruiu a economia e eu vi ela vindo, entendeu? 2012, eu senti isso no negócio que eu tinha. Eu comecei a sentir. E aí eu já comecei a me preparar. Eu vou fazer o cara, eu vou ter que sair daqui. Não vai dar certo. Pra manter o nível que eu tenho hoje de vida, de conforto, minha família, eu vou ter que sair daqui. Aí eu falei, vou pros Estados Unidos, né. Eu vou fazer o que nos Estados Unidos? Qual o veículo? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar legal nos Estados Unidos, né. A maior economia do mundo. Tem que entrar legal. Não vou ficar de... Sim, legal. Ilegal, né. Aí eu usei o jiu-jitsu como veículo. De eu poder conquistar aí a documentação necessária pra poder ter uma vida normal. E tem outras... E, obviamente, isso tá abrindo outras portas aqui. Tô fazendo tudo que eu fiz no Brasil, tô fazendo aqui. E você acabou montando uma academia de novo, né, Miami, né? Isso. Tem uma academia em Miami, que é a base da... Tem algumas filiais nos Estados Unidos. Tem algumas academias do Sul, que era Sul Jiu-Jitsu, viraram o Mário Sperry Jiu-Jitsu. Eu mudei. Eu não usei o Jiu-Jitsu, porque o meu nome Mário Sperry aqui era muito forte. Então, é... E, assim, nunca esteve tão bem. Eu tô feliz da vida. E o teu negócio hoje, o teu tempo de trabalho é dedicado ao jiu-jitsu na maior parte do tempo? Ou você faz outras coisas que tem que tomar mais tempo do que o jiu-jitsu? Faço outras coisas. Não, mas o jiu-jitsu... De novo, né? A gente tenta fazer outras coisas, mas o jiu-jitsu sempre vai chamando a gente. Que puxa! Mas, assim, o que eu sempre tive o privilégio e a sorte de fazer foi utilizar o jiu-jitsu como um hub de negócio, né? Sim. Foi por isso que eu montei a academia aqui. Foi realmente a primeira academia perto da downtown Miami, que é um centro comercial. Então, você tem muito banqueiro, tem muito empresário, tem gestor de fundos, enfim. Então, a gente conhece muita gente. As oportunidades vão aparecendo. É a América, né? Sim. E, assim, de novo, na academia, né? Fazer um seminário aqui, aí viajo. Aí eu procuro pra... Ah, vou fazer um seminário na Bahia. Eu levo a família. Não é o seminário. É a gente leva a família. Aí a minha filha... Aí a minha filha... Fazer um seminário, pô. Só pra fazer um seminário e leva a propulsão. É engraçado. Não é o style do jiu-jitsu, né? É engraçado que a minha filha tem 16 anos agora, né? E, assim, ela não cresceu me vendo lutar. Em 2007, eu me aposentei, pô, e tal. E aí... Então, ela fez um post uma vez aí comigo, com a mãe dela e tal. E a molecada que viu... Pô, teu pai é o Mário Esper. Pô, teu pai, não sei o quê. É um grande lutador. E ela... Olha, papai, por que estão falando isso? Então, assim, é uma oportunidade também de trazer ela pra ver esse lado também do esporte que eu vivenciei. E ela tá treinando, já? Cara, ela treinou um pouco, mas aí deu uma dura nela. Deu uma dura... Deu uma de Carção Grês, deu uma dura nela. E ela falou, pai, olha, eu te aturo em casa, mas na academia não dá. Aí eu vou ficar aqui. E aí eu vou esperar, vamos ver. Já tem um ano e meio que ela não aparece lá. Vamos ver. E aí, se eu pego ela pelos cabelos e levo. Mas é muito forte. E quais são os planos da Isete Futura aí? O que você tá olhando aí no horizonte? Bom, eu tô agora com esse... Eu fui convidado, né, pra... Pra tocar aí a AGT, que é a Federação de Abu Dhabi. A Federação de Jiu-Jitsu Profissional de Abu Dhabi. Eu tô tocando aqui nos Estados Unidos. Nós fizemos o... Em Miami foi o primeiro Grand Slam que teve aqui na... Nesse lado aqui do país, né? Na costa... Costa Leste. E... E agora nós estamos numa fase de negociação, né? Cara, eu... Tem que fazer bem feito. Então, eu tô apertando todos os parafusos pra fazer um negócio bem alinhado, pra poder me dedicar ao meu tempo, pra fazer uma coisa que não é uma coisa passageira. Eu quero uma coisa que vá colher fuso no longo prazo. Então, nós estamos negociando já pra fazer aí já uns três eventos no semestre que vem. Inclusive, o Grand Slam vai ser pra essa região aqui na Flórida. Tá tendo agora, né? O Hoje Pro e agora, né? O Sintema... É, teve... É, passou agora. E, paralelamente a isso, eu tenho uns negócios aí no Brasil de energia fotovoltaica, que tá indo muito bem. A gente tá tentando trazer pra cá também, que aqui é muito grande, mas que tem umas barreiras, né? Com o produto da China, que é o nosso cor aí no Brasil. Mas, e... Eu tenho alguns investimentos aqui no mercado imobiliário também. Então, cara, tá indo bem, graças a Deus. Tudo indo bem. E treinando, né? Muito legal. Você tocou num ponto, cara, que eu tento falar bastante aqui, principalmente pros professores de jiu-jitsu no Brasil. Quando você fala, pô, dessa hub, né? Eu comento muito, meus alunos particulares foram os meus maiores professores de vida, né? Me ensinavam tanta coisa de negócio, de vida em geral. E pra que você possa estar apto a absorver esse conhecimento, você tem que ter um nível sociocultural, né? A gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de estudo. Você tem que ter uma mínima bagagem pra que esse cara não te ache idiota, né? E que ele vai conversar com você. E eu acho que é muito louco. Eu tava pensando outro dia na turma de vocês no Tarso, que era uma casca grossada, porra... Eu acho que sem igual, né? Pelo menos na nossa época. Ela era um negócio, porra, totalmente sem comparação. Mas, pô, tinha você... Naquela época já era assim, ó... Naquela época já era assim, ó... Ninguém nunca chegou. Na poderosidade, ninguém nunca chegou. Mas, pô, tinha você super educado. Murilo super educado. Libório super educado. Pô, Marcel. Tinha uma turma ali, Ricardo Jucá. Tinha uma... Buxaú. Só, cara... Só os caras gentl, né? Dentro daquela casca grossada toda. Acho que essa combinação é um negócio de sucesso garantido, né? É... De novo, né? Você poder testar todo tipo de água, né? Você conhecer... Isso o jiu-jitsu traz. Você... Não existe, eu acho, nenhum outro lugar mais democrático que o tatame. É você... No final do dia, quem vai vencer? Quem tiver mais dedicado, quem tiver mais técnico. Todo mundo é igual. Não tem raça, não tem... É... Não tem partido político, não tem opinião, não tem... Nada. Vai ter aquele teu momento ali, que você se dedicou mais. Todo mundo vai igual... Praticamente igual. Aquilo é pela de praia. Todo mundo fez igual na areia. Sim. Então... Você conhece muita gente e cabe a você absorver o que cada pessoa pode te dar, né? De conhecimento. Então, você conhece desde o guardador de carro até um sheik dos Emirados Árabes. Um senador, um toninó aqui no Japão. A máquina japonesa. É, eu vou ficar confortável, né? Em qualquer situação, né, Zé? Qualquer situação, é. Exatamente isso. E o Gilson te ensina realmente isso, né, cara? Você estar confortável no desconforto, que para todo mundo é um horror, para você não é tanto. E ter a humildade de, quando você está em uma posição de superioridade, não ter a soberba de que você é melhor do que ninguém, né? E você falou um negócio que eu sempre faço, que eu sempre falo nas minhas classes que eu dou. Inclusive, eu treinei muito tempo aqui com o pessoal de MMA, Michael Chandler, Ed Alvarez, Alistair Oveld. Você tocou um tempo a... Qual era a equipe que você estava tocando aí, Zé, né? Era a América Top Team? Não, a Black Zin. A Black Zin, você pode crer. É, esses caras todos, o Camaro Usman. O Camaro Usman eu vi chegando. Ainda existe, a Black Zin? Não, agora é a Hard Knocks 365 e a Stanford MMA. São duas juntas. Com o Harry Hooft, que era do Kickbox. Então, eu sempre falo isso, assim, nós, na luta, o ideal é você se sentir confortável no desconforto, né? Quando está todo mundo querendo desistir, você está feliz da vida, de poder estar... É aquele seu ambiente natural de desconforto, né? A dificuldade é ter um ambiente natural. Então, assim, eu acho que a luta me... Você leva isso para os negócios, né, cara? Para os relacionamentos, para qualquer coisa, né? É onde está o diferencial, né? Você fica ali, ó. Minha esposa me chama, de vez em quando, de Iceman. O cara, pô, eu... Caindo pedra... É, é isso aí. Mas é muito interessante isso que você falou. Eu lembrei na hora. É uma coisa natural. Você já tinha visto... Você falou naturalmente uma coisa que eu sempre prego, né? É, mas a gente vive isso o tempo todo, na real, né, cara? E eu vejo a diferença das pessoas quando... Muitas pessoas que buscam o jiu-jitsu, elas buscam com esse ideal, de chegar nesse ponto. O que, para a gente, é obrigatório. Se a gente não tivesse isso, a gente não tinha feito essa caminhada tão longa, né? Ninguém aguenta uma jornada tão longa se não conseguisse botar numa posição razoavelmente confortável, né? E você falou exatamente isso. Olha só que interessante, né? O jiu-jitsu é muito interessante. Eu tenho uma bagagem fantástica no esporte, né? Já treinei profissional, já treinei pro Japão, já fui pra Austrália, já fui pra Europa. Já treinei a Abu Dhabi, já fiz de tudo. Federação e tal, aí entrou uma menina na minha academia, tinha um grauzinho de autismo. Uma menina de oito anos. Aí, porra, aí eu tentei ajudar lá o professor que dá aula pras crianças, ela me vinha, chorava e tal. Rapaz, ela foi melhorando. Ela foi melhorando. Eu até postei, se tiver oportunidade, tu vai na minha página no Instagram, tu vai ver que eu postei. Eu tive, geralmente eu não posto, assim, vídeos de luta na minha página pessoal, eu boto mais na página da academia, mas eu não aguentei. Aí essa menina entrou na competição de criança, a primeira vez agora. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Foi uma queda. Muito legal. Então, assim, hoje em dia, a menina, claro, isso não foi de repente, né? Foi uns seis meses, sete, oito meses. E já recebi três visitas de profissionais da saúde. Ah, que legal. Médicos. Ele falou, então eu vim aqui ver o que vocês estão fazendo. Porque essa menina melhorou tanto, ela melhorou tanto, que eu quero entender o que vocês estão fazendo. O que você está fazendo? Eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero para você. O que nós fazemos com ela aqui é o seguinte, nós tratamos ela como uma pessoa normal. Todo mundo tem dificuldade, né? Ela tem as dela, né? Ela tem as dela. Eu tenho as minhas se querem melhorar ela. É uma dificuldade que eu tenho. Então, eu trato ela como uma pessoa normal. Impõe disciplina igual. Ela chora. Eu falo que ela não pode chorar. Ela faz. Eu falo, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. E, opa, ó, está dando certo. Não pode, mas está tendo o resultado. Estou melhorando no treino. Estou ganhando o medalha. Então, agora me veja. É, agora me veja. Me veja, cara. O autista tem aquele negócio de toque, né? Uhum. Ela me abraça. Eu chego na academia atrasado, porque eu não comando aula de criança. Eu chego e vejo. Ela sai com ela e me abraça. Então, quer dizer, isso tudo é o quê? É o jiu-jitsu. Muito legal. Pô, Zé, muito legal, cara. Muito obrigado a gente estar chegando aí no nosso tempo. Mas, pô, queria te agradecer demais. Além de ser um cara muito bacana, né, cara? Tem uma história junto de muitos anos. Você é um exemplo, né, cara? De atleta, de empreendedor no jiu-jitsu. Um cara que tem uma imagem aí, porra, irretocável, né, cara? Como competidor e como imagem para o jiu-jitsu, né? Acho que todo mundo iria se inspirar um pouquinho em você para ser um pouco melhor. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi uma honra ter você ir no back-to-back. Olha, essa conversa aqui se deixava até amanhã aí, né? Já vai falar tempo. E eu estendo aí as suas palavras a você aí, um grande campeão. Sempre te espelhei muito em você, não só como atleta, mas como pessoa, né? Tivemos aquela oportunidade em 91 de treinar juntos. Às vezes eu guardo muito carinho. Veio daquela rivalidade toda, a gente treinou junto, teve um respeito guto. E assim, tento seguir seus passos aí também, como empresário, como pessoa, como professor, como atleta. E, de novo, agradeço mais uma vez pela oportunidade. E sempre que tiver precisando da minha ajuda, estarei disposto a poder participar de qualquer evento que estiver envolvido. Valeu, Zé. Muito obrigado aí, cara. Obrigado mais uma vez pela participação. Um forte abraço. Um forte abraço. Depois eu mando o link. Mande sim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto